Com a popularização de jogos de jardinagem, depois do imenso sucesso de Stardew Valley e alguns outros similares, muitos jogos que seguem ideias parecidas andam pipocando para todos os lados. Mas poucos acertaram tanto em sua ambientação e em seu conceito para imediatamente chamar a minha atenção como Spirity. Ele junta Stardew Valley com A Viagem de Tihiro. Em vez de uma fazendinha, você precisa cuidar de uma casa de banhos para espíritos que buscam descansar. Por que ninguém fez isso antes? Mas antes de falar de Spirity, deixa eu te falar da NordVPN que está oferecendo o vídeo de hoje. Calma, não tem nada de errado com a sua transmissão. Mas para que isso não aconteça e para que você possa aproveitar qualquer conteúdo, jogo ou desconto de qualquer região, independente de onde você esteja, a NordVPN é a maneira mais rápida de se manter anônimo na internet e livre de restrições geográficas. A NordVPN oferece mais de 5 mil servidores em 59 países. Você pode conectar seis dispositivos diferentes, incluindo seus dispositivos móveis, e você ainda conta com ciberproteção para quando estiver navegando por lugares estranhos. Use o nosso link para saber mais sobre a NordVPN e aproveite o nosso código promocional para conseguir um grande desconto no plano de dois anos, além de um mês adicional grátis. E o nosso obrigado a NordVPN por apoiar o nosso trabalho. Agora, de volta a Spirity. Spirity começa de forma simples, uma viagem para o interior. Você é um escritor que está tentando fugir do barulho da cidade com esperança que a quietude ajude a acabar com o seu bloqueio criativo. Você cria o seu personagem no meio à cidade do interior em que o jogo se passa e senta no ônibus para uma longa viagem. Ao chegar, você é recebido por Miko, a dona de casa em que você vai ficar. Ela apresenta um pouco da cidade, fala dos seus habitantes, de lojinhas e de coisas que você pode fazer, e de como é uma cidade muito segura. Só que ela diz que andam rolando umas coisas estranhas. Mas que mesmo assim, você pode dormir de porta aberta e ela fala para você conversar com Tifa, que trabalha num campo próximo à sua casa no dia seguinte para pegar umas folhas e fazer um chazinho pela manhã. A partir daí, eu tomei um banho, porque né, é algo essencial depois de uma viagem, e parti para aquela soneca. Pela manhã, eu conversei com Tifa, eu andei um pouco pela cidade, e eu voltei para fazer um chazinho. Tudo certo. O chá parecia bom, até que um gato estranho apareceu do nada. Aparentemente, de acordo com o Onian, o gato espírito, o seu personagem tem uma certa sensibilidade para espíritos, e o chá, o Spirity, permite que você veja espíritos pelo mundo. As coisas estranhas acontecendo na cidade? Pois é, são eles. É aqui que você descobre um dos elementos principais de Spirity, a casa de banho dos espíritos, um dos lugares que mais vai consumir o seu tempo no jogo. Se você está percebendo certas similaridades com A Viagem de Chihiro, isso é intencional. De acordo com Dan Beckerton, desenvolvedor que fez muito de Spirity completamente sozinho, A Viagem de Chihiro é um dos seus filmes favoritos e que foi muito da fundação para Spirity. Mas além disso, ele cita coisas como Barakamon e Natsume Yuji Incho como inspirações, e finaliza falando que ficou um tanto surpreso de não haver muitos jogos usando uma grande casa de banhos para espíritos como ambientação para um videogame. Ele não está errado, e devido a essa ambientação, não existe muito o lance de cuidar de uma fazenda em Spirity, apesar das inspirações em Stardew Valley. Você cuida principalmente da casa de banho. Após o Oneão falar sobre como os espíritos da cidade estão agitados e causando problemas, e você é o único que pode vê-los e por consequência ajudá-los, você procura uns espíritos que estão com as chaves da casa de banho, corre um pouco atrás deles depois de eles virarem um carro, e reabre a casa de banho. A experiência da demonstração é um pouco limitada, você basicamente tem dois tipos de espíritos diferentes, e aprende como pôr a madeira no grande aquecedor da casa de banhos, como lavar e secar toalhas que serão usadas pelos espíritos, e que certos espíritos não gostam de ficar perto uns dos outros enquanto tomam banho. De acordo com Beckerton, 50% do seu tempo no jogo vai ser lidando com os espíritos e as necessidades da casa de banho para ganhar dinheiro, e 50% vai ser interagindo com os NPCs da pequena cidade que você está morando. São cerca de 24 NPCs, e cada um deles pode dar um rolê com você caso esteja com tempo livre. Isso envolve diversos minigames, como ir à procura de tesouros, cantar no karaokê, fazer um churrasquinho, pescar e outras coisas, apesar de nada disso estar presente na demonstração. O legal também é que Beckerton viveu quatro anos na Coreia do Sul ensinando inglês, e ele queria, com Spirit E, passar um pouco da sensação de como foi viver no exterior e experienciar outras culturas tão diferentes da sua. Uma das pequenas estruturas de apartamento, inclusive, é praticamente igual ao apartamento que Beckerton viveu na Coreia do Sul, e muito do interior e da cidade que você vive no jogo é baseado em sua experiência e suas viagens. É um tipo de vivência que dá um tchan a mais na hora de criar um mundo, como o de Spirit E. O que torna tudo isso um tanto impressionante é que Spirit E é o segundo jogo de Beckerton, e que fora a música, ele está fazendo praticamente tudo do jogo sozinho. Ele quer que Spirit E seja um jogo relaxante, então não existe exatamente um estado de falha, e o objetivo final é finalizar o seu livro. Beckerton quer que o jogo tenha pequenas e grandes recompensas constantemente, e que você sempre tenha algo pra fazer nas 22 horas que existem em cada dia do jogo. Um slice of life, sobreviver e experienciar cada dia. Isso pode ser cuidando das dezenas de espíritos que vão visitar a casa de banho, ou interagindo e realizando diversas atividades com os habitantes dessa cidade rural. Spirit E pode crescer com o tempo também. A sua estrutura permite diversas adições pós-lançamento e algo que Beckerton tem interesse em fazer, dependendo das vendas e do sucesso do jogo. Ele diz que tem mais ideias de espíritos e outras coisas que gostaria de explorar ainda. Infelizmente, não existe uma data de lançamento exata para o jogo ainda. Apenas sabemos que ele sai em 2022 para PC, e em uma troca de e-mails com Mike Rose, o cabeça da No More Robots, a distribuidora de Spirit E, ele me confirmou que o jogo vai sair para todos os consoles também, apesar de não ter falado de uma data nem nada do tipo. Todas as inspirações de Spirit E estão em um lugar muito certeiro para atingir o meu coração. Só falta ver a execução da versão final, e eu certamente pretendo explorar essa cidade idílica e repleta de espíritos arruaceiros quando o jogo final for lançado. Se gostaram de Spirit E, vão testar a demo e deixar o jogo na sua lista de desejos. Também considerem apoiar o Nautilus para a gente fazer mais Janelas Indies e vídeos assim. Muito obrigado e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!